O que, 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 o Ô MC San, o que tenho que fazer? Pede pra mamãe passar azeite de dendê Pede, pede pra mamãe passar azeite de dendê Pede, pede pra mamãe passar azeite de dendê Vou passar, vou passar, vou passar Isso aqui tá muito bom, isso aqui tá uma delícia O MC Sam tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá na pista Vem que vem novinha que essa é capa de revista O MC Sam tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá na pista Ô MC Sam, o que é que você faz? Eu faço gostoso e as novinhas pedem mais Ô MC Sam, o que tem o que fazer? Pede pra mamãe passar azeite de dendê Pede, pede pra mamãe passar azeite de dendê Pede, pede pra mamãe passar azeite de dendê Vou passar, vou passar, vou passar 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 Tchau, tchau